Onde já se viu querer viver? Tudo bem o dólar caro, disse um ministro. Afinal, a empregada doméstica estava indo pra Disney, uma festa danada. Energia mais cara num país de 14 milhões de desempregados? Qual é o problema? Pergunto mesmo. Vocês estão gastando seu salário mínimo, sem direitos trabalhistas, com o que afinal? Com leitura não é, já que só rico lê. Comida? Podem pegar do que desperdiça a classe média, como já sugeriu. O problema, diria, é que rico capitaliza recursos, pobre gasta tudo. E ainda tem a audácia de, sendo filho de porteiro, querer estudar com bolsa do Fies. É que universidade deveria, na verdade, ser pra poucos, argumenta outro ministro. Sem falar do estudo básico, que também deveria ser limitado, já que algumas crianças têm um grau de deficiência que é impossível conviver, segundo o deficiente de alma. Estudar e viajar? Viver numa sociedade inclusiva e respeitosa? Comprar casa? Livro? Feijão? Bom mesmo é comprar fuzil, aconselho o presidente. É cada coisa que o brasileiro de hoje em dia quer, devem pensar. Pior, alguns querem viver. Afinal, proteger-se contra uma pandemia mortal é coisa de maricas. Maricas, aliás, que se fosse filho do presidente, ele prefere que morra num acidente a assumir um relacionamento amoroso. Um ex-ministro, muito elogiado pelo patrão, já teve uma ideia ainda mais eficaz. Aproveitar o momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só se fala de covid, e passar boiada. Parece casar com o projeto dos demais. Desmantela-se a legislação ambiental, manda um sinal de fumaça pra grileiros, garimpeiros e madeireiros ilegais pra pisarem no acelerador da destruição, e ganhamos em troca uma nuvem de fuligem pra... respirar. Assim, quem sabe, morremos aos montes e agradamos os mercados. Afinal, como disse o ministro do início, não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar essa coisa de todo mundo querer viver 100 anos.